O Márcio, eu acho que você tem uma notícia muito boa pra gente, né? Sobre o PLC 150 de 2020. Fala um pouquinho pra gente. Bom, estamos com o companheiro Omar aqui, né? Omar Vado, Carlão. Então, Carlão, o que acontece? O projeto de lei complementar 150, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado e já foi enviado para a sanção do Presidente da República. No dia 16 de fevereiro, ele foi protocolado, eu vou pedir pra colocar o protocolo aqui na tela, ele foi protocolado junto ao governo, ao Poder Executivo, dia 16 de fevereiro. Significa dizer que o Presidente da República tem um prazo certo pra fazer a sanção. É até o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, até o dia 8 de março, ele tem o prazo pra vetar ou sancionar o PLC. E eu até quero fazer uma promessa aqui, viu, Carlão? Se ele sancionar esse projeto, eu prometo que durante o mês de março eu não chamo ele de capiroto. Boa, boa. É uma promessa, né? E quais são as novidades que você pode estar falando pra gente aí? O projeto de lei complementar 150 é aquele que descongela o tempo congelado. Certo. O tempo estava congelado desde o dia 28 de março de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2021. Certo? Estava congelado, não podia pagar quinquênio. O que nos afetou aqui foi o quinquênio, né? Quinquênio, triênio, essas coisas. Não podia pagar, certo? Ele descongela esse tempo. Só que ele não tem a previsão de retroagir o pagamento. Aí ele tem aqui um incisozinho aqui que dá uma leitura com duas interpretações possíveis. Então eu que completei meu segundo quinquênio lá em setembro de 2021, vou começar a receber agora dia 1º, se for aprovado esse daí? Essa é a questão. O inciso 4º do PLC 150, eu vou fazer a leitura aqui pra vocês entenderem. Ele fala assim. O pagamento a que se refere o inciso 1º deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022. Nota que é um dispositivo que está falando de futuro. Ele retornará. Por que ele está falando de futuro? Porque o projeto foi escrito no dia 20 de dezembro de 2021. Quando o Arthur Lira enviou esse projeto aqui, ele aprovou esse projeto, foi em 20 de dezembro de 2021, porque é o projeto de 2020. Então ele fala de futuro. O pagamento que se refere o inciso 1º, que é o pagamento do tempo congelado lá, retornará em 1º de janeiro. Significa que vai retroagir a 1º de janeiro? Porque a gente já passou o 1º de janeiro, né? A gente já está em fevereiro. Pode ser que sim. Certo. Mas a leitura aqui, como ele está falando de futuro, e ele tem dispositivos anteriores que vedam a retroatividade, o mais provável é que a interpretação que eles vão dar pra esse dispositivo é que o pagamento retornará na sanção da lei. Tá? O mais provável. Que pode ser agora dia 8. Dia 8 de março, até no máximo dia 8 de março. Certo. Significa dizer que se o presidente da república, no dia 8 de março, sancionar essa lei, a partir do dia 8 de março, você só tem duas possibilidades. Ou você recebe, você que já adquiriu o tempo lá do 2º quinquênio. Ou você recebe o seu 2º quinquênio a partir do dia 8 de março, ou a partir do dia 1º de janeiro, tá? Depois disso, não. O que você já adquiriu o tempo, entendeu? Não é o caso de colega que ainda não adquiriu o tempo. Estou falando do seu caso. Certo. Do meu caso também. Então, ou você recebe a partir do dia 8 de março, ou 1º de janeiro. Pela leitura do dispositivo, dá-se a entender que será a partir da sanção. Mas é possível interpretar esse dispositivo dizendo que vai retroagir a 1º de janeiro? É possível fazer essa interpretação. O problema é que a gente está lidando com a administração pública, né? Quando se trata de prefeitura do município interpretar, sempre tem uma interpretação do bem e uma do mal. Eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto a prefeitura de São Paulo interpretar por bem. Eu quero ver se você vai cumprir essa promessa, hein? Para não chamar ele mais de capiroto. É, não. Tem que sancionar primeiro, né? O acordo tem que sancionar primeiro. Se ele sancionar, aí eu falo. Agora, Carlão, tem um dispositivo aqui que, assim, as pessoas não se deram conta, mas é importantíssimo. É o inciso 3º. Eu vou fazer a leitura aqui. Certo. Vamos lá. Não haverá prejuízo no cúmputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso 1 deste parágrafo. O inciso 1 é o tempo congelado. O que significa esse não haverá prejuízo no cúmputo do período aquisitivo? Então, volta a contagem ser normal sem levar em consideração o período de congelamento? Exatamente. Ele volta a contar o tempo sem contar o vencimento. Para ser bem claro, o exemplo, eu fiz 20 anos de efetivo exercício no dia 11 de setembro de 2021. Certo. 11 de setembro de 2021. O meu quinquênio, em sexta parte, vai retroagir antes de setembro de 2021? Não. Ou eu vou receber a partir de 1º de janeiro ou 8º de março. Certo. Certo. Só que o tempo retroage a 11 de setembro de 2021. Significa que 11 de setembro de 2026 eu adquiro mais um quinquênio. Certo. É isso. No seu caso, você fez o segundo quinquênio em... 21 de setembro. De 2021. De 2021. Significa que o seu próximo quinquênio é 21 de setembro de 2026. E não... Então, não será contado a partir de, vamos supor, 8 de março. Não é a partir de 8 de março que começa a contar o quinquênio. Ele começa a contar lá quando você formou o anterior. Porque, por causa desse inciso aqui, ó. Não haverá prejuízo no cúmputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso primeiro deste parágrafo. Entendeu? É um dispositivo muito importante. Tá no texto. E, assim, a gente não se dá conta porque a gente quer saber logo quando vai receber, né? Mas isso aqui é importante porque garante que os próximos quinquênios terão tempo de contagem menor, né? Não será 5 anos a partir da sanção. Será 5 anos a partir daquele tempo que você adquiriu lá atrás. Ah, e é bacana esse projeto de lei da Casa Legislativa que corrige algumas injustiças, principalmente com aquelas categorias que trabalharam efetivamente no período de pandemia, né? Perderam vidas, né, Carlos? Nós perdemos muitos companheiros e tal. Tá se fazendo justiça para uma injustiça que cometeram. Em determinado momento, furtaram a nossa carteira e agora está devolvendo a nossa carteira. Não com o dinheiro que tinha dentro, mas pelo menos devolveu a carteira, né? Não perdemos tudo, pelo menos, que estariam perdendo, né? Se o presidente levar em consideração essa situação, eu acredito que ele não vai se opor, não. Ah, só de não ser chamado mais de capiroto, eu acredito que já é um bom motivo para ele sancionar o projeto. Beleza.